Eu sou o mal da vila 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 E as pessoas falam muito, sempre houve merda na vila O Anubis é que paga tudo, não interessa-se muito Vizinhos não querem saber e pago pelo que não faço E acabo por me foder, mas o mundo Dá voltas feitiços, ir a feitiçoeiro E antes que eu me afundo, vocês afundam-se primeiro Porque o karma é pedir e atinge quem quer Seja negra, baixo ou alto, seja homem ou mulher E há, eu sei que é rei e que podia ser diferente Mas na altura não tinha nada, segui uma vida delinquente Mãe ausente, pai presente, mas nenhum deles dava carinho E acabava sozinho, escolhia sempre o mal caminho E foi isso que me deu fama daqui ser o mal da vila De aqui ser um delinquente, daqueles que toda a gente fila Mas olhem para os vossos filhos, será que são melhores que eu? São todos iguais por fora, feitiços cada um do seu Vícios e manias, mas é mesmo assim Mas deles ninguém fala, preferem todos falar de mim Sim, boca grande, boca grande da mim não me vais comer Porque cuido da minha vida para a tua tom-me a perder Pode ser que assim entendas e me deixes da mão Porque eu sou o mal da vila e caos sempre com fusão 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 Legenda por Sônia Ruberti